Já trocou sua versão do emulador hoje, meu parceiro? Como eu percebi, muitos de vocês têm dúvidas em relação à versão do emulador. Qual é a mais adequada pra você utilizar? Qual o bugamento? Qual o roda mais liso? E qual é a mais indicada pra você que é novato no emulador? E a mais indicada pra você também que já é mais veterano e tem mais experiência com o emulador? Então antes da gente começar o vídeo de hoje, mano, eu quero fazer um pedido a você, meu parceiro, que tá me assistindo agora. E de imediato já deixa o like, dá uma pimbada no like aí nesse vídeo, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho pra receber as notificações de novos vídeos e conteúdos aqui do canal Pai Belud FF. Pois assim você receberá vídeos semanais que irão te ajudar a encontrar a versão ideal pra você do emulador e também configurar seu emulador e sensibilidade de maneira correta pra que você consiga ter uma melhora significativa na tua jogabilidade. Lembrando que a meta de like pra esse vídeo é de 700 likes, rapaziada, então bora todo mundo arrebenta o like aí daquela pimbada insana no like pra gente conseguir bater nossa meta de likes aí, beleza rapaziada? Então bora pro vídeo porque o vídeo de hoje tá muito insano, bem explicativo e eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse vídeo, vou agregar conhecimento pra você, beleza? Bora pro vídeo. Rapaziada, passar aqui rapidinho pra avisar pra vocês que eu criei um grupo no WhatsApp pra interação entre os inscritos aqui do nosso canal, você que é nosso inscrito fiel, acompanha o nosso conteúdo aí sempre que a gente tá postando vídeo, vem aqui, assiste, deixa o like, compartilha com seu amigo, comenta mano. Eu vou disponibilizar pra vocês o link pra tá entrando no nosso grupo, tá? Então se você quiser fazer parte desse grupo, mano, conhecer pessoas novas, fazer novas amizades aí, jogar aquele 4v4 com a gente ou simplesmente entender mais do assunto de emulador, pegar algumas sensibilidades ali que o pessoal tá sempre mandando lá, é só se inscrever aqui no meu canal do YouTube, ativar o sininho e mandar um print lá no meu direct do meu Instagram. Tá aqui, Pai Bilude, sou inscrito no seu canal, tô com o sininho ativo aqui e eu vou enviar o link pra você tá entrando dentro do nosso grupo, fazer novas amizades, interação e aprender, óbvio, que o intuito maior, né, é disseminar informação, disseminar conteúdo, pra você conseguir aprender mais sobre emuladores, beleza, rapaziada? Bom, como todo mundo já sabe, a gente tem uma disputa entre as versões de emuladores aí, rapaziada. E quais são essas versões, Pai Bilude? As versões mais novas e as mais antigas, ela tem uma certa diferença entre as versões antigas e as versões mais novas, certo? E você precisa entender qual é essa diferença, colocar na balança e ver qual fica mais viável pra você tá utilizando, certo? Uma coisa que todo mundo sabe é que 90% dos Pro Players hoje, Pro Players da atualidade como Dante, Sbac, enfim, os Pro Players aí da atualidade, sempre conhecidos aí pela jogabilidade e sensibilidade impecável, eles vieram das versões mais antigas do emulador, né? Porque antigamente, vamos colocar aí, há um ano atrás não existia essas versões aí, 4.240, 4.270, enfim, essas versões que usam o ajuste 16.450, que é conteúdo pra um outro vídeo também que eu vou trazer pra vocês sobre esses ajustes em específico. Hoje a gente vai abordar sobre as versões e no próximo vídeo eu abordo mais sobre os ajustes em si pra vocês. Como eu mencionei pra vocês, rapaziada, os Pro Players aí da atualidade, 95%, vieram das versões mais antigas. Vou citar pra vocês agora alguns exemplos de Pro Players e as versões que eles utilizavam, que eles sempre, na verdade, utilizaram, tá? A gente tem o Dantes, né, rapaziada? Quem não conhece o Dantes aí, o Dantes é, cara, tem uma mira doida, movimentação também impecável, uma mira muito grudante, uma sensibilidade muito boa. E pra quem não sabe, o Dantes sempre jogou na versão 4.80 do MSI, é a versão que ele mais utilizou, já utilizou 4.90, ele já utilizou a 4.60, mas a que ele mais permaneceu, a que ele mais utilizou foi a 4.80 do MSI, da MSI, beleza, rapaziada? Outro exemplo, outro exemplo muito bacana que eu vou citar aqui pra vocês é o Tio 9, rapaziada. Pra quem não sabe, o Tio 9 veio de uma guilda pouco conhecida, Konoha, pra quem não sabe, eu também era da Konoha, tem vídeo aqui, tem... Quando eu comecei com o meu canal, rapaziada, eu fazia muita live stream de campeonato. Inclusive, tem vários campeonatos aqui que eu transmiti com a participação do Tio 9, né? Ele tinha um Align que era o Tio 9, Tio 7, Tio 5, os caras tudo assim, tá ligado? A Align dos caras, entendeu? E ele utilizava a versão 4.90 da BlueStacks, foi a versão que ele mais utilizou. Ele já utilizou outras versões também, mas a que ele mais permaneceu foi na 4.90 da BlueStacks, beleza, tropa? A gente tem um outro ProPlayer aí, muito conhecido, que vocês conhecem também, que é o Black, né, rapaziada? Ele foi conhecido aí por usar uma versão mais exótica, que é a versão 3N da BlueStacks, uma versão bem mais antiga aí, vamos dizer assim. E ele tinha uma sensibilidade insana. Quem conhece sabe que o Black, né, em relação a capas, hoje ele tá um pouco afastado aí do hype e tal, mas sabe do potencial da mira grudante que tem o Black, beleza? Outro exemplo também que eu quero citar pra vocês é o Black, né, que recentemente saiu da Loud, né, e ele utilizou por muito tempo a versão 4.90. Então todos esses ProPlayers aí que vocês conhecem na atualidade, e sim, se também usou muito tempo a 4.80 da MSI, todos eles usaram as versões mais antigas, até porque quando eles começaram a jogar, foi quando eles começaram a se destacar ali pela sua jogabilidade, pela sensibilidade, não existia essas versões mais novas como existe hoje, não existia o ajuste 16.450, certo? Ah, beleza, Pai Belud, legal, interessante, mas qual é a diferença em si entre as versões mais novas e as versões mais antigas? Entre os ajustes mais novos e os ajustes mais antigos? Como eu falei pra vocês, hoje eu vou abordar sobre as versões. Os ajustes eu posso trazer em um próximo vídeo pra vocês, se vocês pedirem aí nos comentários. Então deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desse vídeo, e se vocês querem que eu traga também uma comparação entre os ajustes novos e os ajustes mais antigos, qual ficaria mais viável pra você estar utilizando, beleza? E como todo mundo sabe, rapaziada, todo mundo que já tentou jogar nas versões mais novas com ajustes 10, ou ajustes 2, 202, 458, que são ajustes mais antigos, são versões e ajustes considerados mais difíceis de serem dominados. Por quê? Pois com esses ajustes, a sensibilidade tende a ir mudando no decorrer da partida, certo? E pra você poder controlar essa diferença na sensibilidade no decorrer da partida, é necessário você utilizar o parada de partida, o 360 ou os dois, entendeu? Ou você usa o parada de partida, ou você usa o 360, ou você utiliza os dois pra poder controlar essa diferença na sensibilidade no decorrer da partida. Por um lado, rapaziada, isso é ruim. Por quê? Porque esse controle de parada de partida, 360 ou os dois, é um pouco complicado, certo? Exige certo treino e tempo, né? Pra que você consiga dominar essa questão do parada de partida, 360, e conseguir manter a sua sensibilidade sempre estável. Porém, por outro lado, isso é muito bom e benéfico pra tua sensibilidade. Porque quando você consegue dominar essa questão de controlar a sensibilidade através do parada de partida e ou o 360, ou parada de partida ou o 360, ou os dois juntos, que é o que eu utilizo, isso vai ser extremamente benéfico pra tua sensibilidade. Pois a sua mira vai grudar muito mais no personagem pelo fato da tua sensibilidade estar totalmente zerada, totalmente otimizada ali pela questão do parada de partida, e você vai conseguir controlar com mais facilidade a sua sensibilidade. Então isso vai ser extremamente benéfico. É difícil? É. Porém, a partir do momento que você conseguir controlar, a partir do momento que você pegar o jeito e conseguir controlar isso, isso vai ser um ótimo ponto positivo, vai ser uma ótima vantagem a teu respeito. Beleza. Agora, isso nas versões antigas, ou seja, as versões antigas são mais indicadas pra você player mais veterano, que joga já há um certo tempo dentro do emulador, já tem uma facilidade aí, já tá familiarizado com o emulador, com a questão do parada de partida, o 360. Então, pra você, eu vou indicar com certeza as versões mais antigas, pois você vai ter uma sensibilidade muito mais estável, uma mira muito mais grudante com essas versões, certo? Agora, pra você que é novato no emulador, que tem essa certa dificuldade pra conseguir utilizar o parada de partida, da AU360, aí, nesse caso, eu vou recomendar pra você as versões mais novas do emulador. Por quê? Porque com o ajuste 16450, que é o ajuste que vem padrão das versões mais novas, você não precisa ter esse controle de sensibilidade através do parada de partida EAU360. A sua sensibilidade, ela vai se manter estável durante a partida inteira, sem que você aprenda, sem que tenha a necessidade de você controlar a sua sensibilidade usando o parada de partida ou o 360. Mas aí, o que eu vou recomendar pra você que é novato no emulador, é o seguinte, Cara, o ideal é você aprender a dominar a sua sensibilidade através do parada de partida e o 360. Faz uma análise, todos os pro players da atualidade, o que eles têm em comum, fora a sensibilidade? Todos jogam usando o parada de partida e dando o 360. Pode fazer essa análise, pode levantar. Todos eles aprenderam a controlar a sua sensibilidade através do parada de partida e o 360. Então, sim, é extremamente importante pra grudância da tua mira, da tua sensibilidade, o parada de partida e o 360. É chato, é. Rapaz, quando eu comecei a jogar no emulador, quando todos esses pro players aí começaram a jogar no emulador, não tinha essa questão de ajuste 16450, que não precisava você usar o parada de partida e o 360. Imagina o quanto, o tanto de raiva que a gente passou. O quão nervoso a gente ficou quando bugava o emulador, quando suspendia ali no meio da trocação e atrapalhava. Imagina! Mas a gente conseguiu. A gente conseguiu controlar essa questão. E hoje, eu posso falar que eu tenho uma mira muito boa, velho. A minha mira, ela é muito estável, velho. Ela pega e gruda. Tá certo, né, rapaziada? É aquela história. Eu uso a minha otimização de sensibilidade, a minha otimização de mira. Eu tenho meus produtos aqui, as minhas paradas aqui. Por isso que a minha mira gruda bastante, óbvio. Mas eu também sei controlar. Não adianta nada eu utilizar todos esses meus produtos, todos esses benefícios que eu utilizo, se eu não tivesse uma sensibilidade legal e se eu não conseguisse controlar também a minha sensibilidade. De nada ia adiantar. Ia dar uma melhora? Ia. Porém, não ia ser o resultado que eu queria. Não ficaria do jeito que a minha mira é. Então, assim, o recomendável é que vocês tentem de todos os jeitos, de todas as maneiras, aprender a usar o parada de partida e o 360, ou somente o parada de partida ou somente o 360, tá? Então, se você quiser aprender como jogar só usando parada de partida, já tem um vídeo no meu canal. Eu posso estar lançando um vídeo pra você que, explicando um pouco de maneira mais geral a respeito do parada de partida, o 360 e os dois também. Então, é só vocês deixarem nos comentários aqui as sugestões de vídeos de vocês que eu leio todos os comentários, mano. E se eu achar alguma sugestão bacana, eu trago aqui pro canal pra ensinar vocês. Beleza, tropa? Então, recapitulando mais uma vez pra você que é novo no emulador, começou há pouco tempo e tem uma certa dificuldade em se familiarizar com o emulador, eu recomendo que você utilize as versões mais novas, certo? Pra que você consiga, primeiro, se familiarizar ali com a questão do teclado e mouse, ou até se familiarizar com a questão do emulador, certo? E aí, depois, quando você já estiver se acostumando, estiver se sentindo à vontade, aí você tenta trocar pra uma versão um pouco mais antiga, pois, de fato, com uma versão mais antiga, a tua mira vai ter um comportamento melhor, vai ter uma grudância maior, certo? E você que já é um jogador mais experiente, um jogador mais veterano do emulador, com certeza vale muito a pena você utilizar as versões mais antigas do emulador. Aí você vai perguntar, pô, Pai Belode, mas você utiliza uma versão nova do emulador? Mas eu utilizo sim, só que tem um segredinho que eu não contei pra vocês nesse vídeo. E se você quiser saber qual é esse segredo, mano, eu aconselho que você se inscreva no nosso canal aqui agora, ativa o sininho pra receber as notificações, que no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês esse segredo, esse truque, esse manejo que eu utilizo pra poder conseguir utilizar uma versão nova do emulador com todas as características da versão mais antiga e fazer com que a minha mira, na verdade, grude muito mais, com que ela fica muito mais estável. Gostou, né? Então não esquece, vamos bater a nossa meta de 700 likes aí, só 700 likes, se todo mundo quer assistir deixar o like, a gente bate até o triplo disso. Ativa o sininho pra receber as notificações e mais uma vez, se você quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo de inscritos aqui do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, mandar um print lá no meu Instagram, eu vou ter deixado no primeiro comentário, comentário fixado do vídeo, comentário fixado, o link pro meu Instagram, vai lá, tira o print aqui, me manda lá, tamo junto, é nóis, eu vou te enviar um link pra participar do nosso grupo. Beleza, rapaziada? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, tamo junto, é nóis, um beijo no abundo, um abraço por trás e fui! E pra você, meu amigo, que joga em emulador, quer conseguir dar capas assim como esses que eu apliquei nas kills anteriores, você que quer ter aquela facilidade, aquela tranquilidade e conseguir dar muito capa, muito tiro vermelho, você que busca aquela sensibilidade ignorante, aquela mira chicletinho, retinha e grudante e também quer se livrar aí de vez dos bugs de analógico, sensibilidade e outros, trago pra vocês a solução, rapaziada, a otimização de mira e emulador com a equipe profissional número 1 do mercado, a equipe pai e belu de otimização, nós iremos te auxiliar nas configurações do Windows, emulador e miras e a cereja do bolo que é uma otimização que vai deixar todo o seu sistema operacional no jeito ideal pra você conseguir subir e grudar capas com muito mais facilidade, os números pra atendimento dos nossos trabalhos eu vou deixar no primeiro comentário, o comentário fixado, então se você tiver interesse, tiver curiosidade em saber mais como funciona o nosso trabalho, é só mandar uma mensagem pra gente através do WhatsApp através do número que vai estar no comentário fixado, tamo junto, é nóis, um abraço. Tchau, 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 tchau.